Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Há muito tempo que eu sem inscrito e nem sabia que ia passar em renda Esse bot não sei o que aí, eu queria deixar ganhar os caras Ele ficou parado na minha frente aqui, mano Sucesso, o Blacklist venceu O jogo é safe brisando Ai, ai, a bola que eu to meio, cara Esses dois é hacker? Você sempre atingiu esse bot? A gente tá falando desse cara aí, esse level 18 aí, o bot level 18 Mas ele falou que ia deixar ganhar? Aham Pode olhar o chat aí Eu não tava off Ele tava nas quase seis Vem aqui, ó, cara, vem aqui, ó Boa noite, eu vou deixar o menor ganhar pra não atrapalhar Deve ser hacker mesmo Ah, o cara é da hora, pelo menos Que isso, da hora o caralho Te odeio, mano Te odeio Aí, Leon, se não quis acreditar que tinha hackeon no jogo O cara vai quebrar nós agora Vai deixar cinco a cinco o jogo Ele falou que ia top 100 Acho que ele vai matar só eu agora Até porque você merece Ô, 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 pauzinho, pauzinho Oi Como é que faz com o cunheiro do PC voltar a rodar? Passar óleo De que? Que isso, cara Tem que ser um óleo certo lá, cara Deve pra passar Porra, é essa, cara? Tem que Tá o chão meio aqui, cara Tô falando que ia matar só eu Flashbomb Vamos dar dois, cara Mais um, Leon Mais meus heróis Direita Esquerda, 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 esquerda Corredor, corredor Tem um ativo Minha uns 40 Tu vai abrir porta aí, eu doar Não, na portinha doar A missão falhou Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro Smoking grenade Fire in the hell Não vejo nada Ah, ele sabe que eu tô aqui, velho, mano Tá O que foi isso? A bomba foi desarmada Ah, o Joker ainda tá com o monitor zado Por isso que ele perdeu a segunda fase É, uma das desculpas Você consegue? Ah, eu tô olhando o chat, cara Eu não posso ler o chat Eu não posso ler o chat Eu não posso ler o chat Eu não tenho o time Eu vou jogar com Não, não, não Leon aí, ó Me contrata aí, mano Contrata eu e o Leon aí, cara Pelo menos a segunda fase não é fácil Ah, tem hotel, cara Oh, senhor Depende, vale, céu Se for consigo matar o fio Vai ainda, Hal? Ah, eu joguei Joguei com o time que eu fiz quinta-feira Pra jogar Vai ainda, Hal? Ah, ninguém te obrigou a jogar, não Eu não tenho aqui Então, e agora vai ficar me sobrando O arro do chão 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 Fique aqui no meu TS não, com 5 na sua sala fechadinho Ah, tá, pô Você tem 4 amigos pra assistir filme todos os dias, 7 da noite? Que isso, meu Deus do céu? Ele tá voando, cara Ah, eu não sei o que aconteceu Flash Bomb Ah, eu não sei o que aconteceu Não, eu não sei o que aconteceu Eu sei que é macho, eu não sei o que aconteceu Flash Bomb Fire in the hell Não, eu mandei o comit pra você pra tentar ajudar Fire in the hell Ai, cara, vai, 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 vai Ele vai matar tudo Tá mais aí Ah, não, cara O cara tá cheitando com um PC de 20 FPS, diabo Vai dar não Vai deixar o FPS um pouco maior Vai tá com 20 FPS cheitando Aí não vai dar não Sobrou ele Que ruim Aproveito que ele tá lagado Aí, seu puto Live todo dia Twitch TV Barra paus em nove Esquece Dourado Não vamos perder tempo Ah, de novo Ai, mano, é que coisa Infine, ó, que é pior Vai matar pra você Tá de raiva Meio, o rato tá meio Caralho É o HZ, cê viu, cê viu Ele não deixou não Juro mesmo Ah, tem um B Tem um B, tem um B Já tá no CIF Tem um B Ah, mano, o que esse cara quer comigo? Bom, o cara tá na nossa base, velho Não, o cara tá na nossa base, velho Posta, mano Posta Tá na garagem isso, doidão Poxa Aí deu uma volta em tu, maninho Comeu sua mente Dá pra cê defusar, tá? Mano, o meu PC tá parecendo um carro, velho Caralho Caralho A bomba foi desarmada Corpinho aí Corrível Caralho Cara, eu sei que tem um doidão aqui, velho Vai me calchar o grande, velho Ah, qual é desse moleque, cara Ele quer me matar a faca, com certeza Ele tá aqui, velho Que era o Masterchef, viado Alguém sabe? 79, eu vi na faca Oi? Masterchef é que hora, né? Alguém sabe? É lá, porra Quem viu essa porra? Mano, esse moleque tava por aqui, cara Ele tá trolando comigo, cara Tá não, ele tá no B, cara Eu ouvi ele pulando xadrez ali, velho Cara, ele me miou muito Cozinha escrava Crioulo, não deu fana Bomba no site B Basta, basta Sai É um cheater, cara Bravo, deixa eu fazer Falhamos O Blacklish venceu Fire in the hell Flash bomb E-mail, puxou a liga aí E-mail, e-mail, mais um, velho Renuncia a esse merda Meu Deus Sinceramente, viado Ele nem vai precisar denunciar pra esse cara tomar bolo Ele vai tomar detect uma hora ou outra Bomba no site Bolo Fire in the hell Flash bomb Caralho, que nem Porra Vai dar não Ele vai dar não Ele vai dar não Derrota não é intenção Flash bomb Vá-loga Eu não peguei Oló, que eu to cego de costa Tá, eu espero não mele Eles mataram o bomb Eu to cego, cara Ele tá de bem ali pra mim, cara Plantar tu não vai, né O desgraçado Vai mudar o que, cara? Ah, sei lá, XPzinho Parra Aí, aí, cara Porra, diabo Dá o cu, fala É a porra do Bittencourt O que? Vai Blackshot Blacklist venceu É, chágrito 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 A missão foi um sucesso Chágrito Chágrito A1 A2 A1 A1 A2 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 Chágrito Chágrito O hack tá ali também, né Ele tá na base, eu ajudei A1 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 A2 A2 A1 A2 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 Pelo amor de Deus, Joker Para de escrever, Joker Que inferno, brother Tá doente mental, cara Tem probleminha Tem probleminha Tá na C4, cara Tá na C4, cara